7 direitos para quem tem mais de 60 anos de idade Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo O novo canal do grupo INSS Passa a Paz, voltado exclusivamente para direitos de aposentados e pensionistas do INSS Que a maioria tem mais de 60 anos, por isso a gente trouxe esse assunto aqui hoje 7 direitos para quem tem mais de 60 anos de idade e que você não faz ideia de que tem Hoje vamos falar dos direitos dos idosos no Brasil O que está valendo, o que não está mais, o que funciona na prática e etc Primeira coisa que a gente tem que se basear é no Estatuto do Idoso No Brasil, a maior conquista dos idosos foi a promulgação da Lei 10.741 de 2003 Conhecida como Estatuto do Idoso Essa lei regula os principais direitos dos idosos, os deveres da sociedade, da família e também do poder público Afinal, quem é idoso? Isso é uma dúvida muito comum aqui no nosso canal Por essa lei, ou seja, o Estatuto do Idoso em vigor no Brasil É considerado idosa a pessoa a partir dos 60 anos de idade Então não é 55, não é 65, não é 70, é 60 anos ou mais Entendeu até aqui? Então vamos dar continuidade aqui para saber dos direitos Vou começar com um muito importante, principalmente agora em período de crise Que o Brasil está, medicamento é um alto custo para os idosos, para os aposentados e pensionistas E o artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público Fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos Especialmente os de uso continuado Assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da sua saúde Para ter acesso aos medicamentos do Programa Farmácia Popular Tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa Segundo o Ministério da Saúde É preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto CPF e receita médica dentro do prazo de validade Se porventura você não conseguir, principalmente se for um medicamento de alto custo Você tem que procurar a defensoria pública ou algum advogado da sua confiança Para você conseguir fazer valer essa lei Porque às vezes o Estado fala que não tem aquele medicamento Simplesmente porque ele é de alto custo E aí você pode invocar a lei, exatamente o que eu falei aqui Estatuto do Idoso para conseguir isso mediante a justiça Certo? Esse foi o primeiro Agora falando na justiça, vamos a ela aqui Pouca gente sabe, sabe que a justiça é morosa, demora muito Eu não vou entrar com processo, vou esperar, vou deixar aí porque demora Eu vou morrer e não vou receber Mas olha só, os idosos também tem prioridade na tramitação de processos judiciais Nos quais figurem como parte ou interveniente Para conseguir o benefício é preciso fazer a prova da idade E requerê-lo junto à autoridade judiciária competente Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro Também com mais de 60 anos Então muito interessante, você não precisa ficar esperando o processo na justiça Você tem prioridade também na fila de processos judiciais E poucos sabem disso Dando continuidade aqui, transporte público A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso Mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais Assim, a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos de idade E deixa a critério das administrações locais A decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos Recentemente a gente teve um caso com o prefeito de São Paulo Que extinguiu essa gratuidade que era a partir dos 60 anos E seguiu o que está na lei geral que é de 65 anos Houve bastante protesto, a gente teve muita discussão Mas a prefeitura venceu e aí cortou dos 60 até os 64 anos Até completar 65 anos em São Paulo Isenção do IPTU Os desdobramentos do Estatuto do Idoso Lei Federal nº 10471 de 2003 Vem garantindo algumas isenções tributárias sim Tais como o do IPTU A isenção varia dependendo do município A norma vale para as pessoas com idade acima de 60 anos Proprietárias de um só imóvel Aposentadas e com renda até dois salários mínimos Então não basta só ser idoso Algumas cidades do Brasil já possuem essa isenção Como a capital paulista, Sena Madureira, no Acre Petrópolis, no Rio de Janeiro e o Distrito Federal Em Belo Horizonte, Minas Gerais tramita um projeto de lei Que concede essa isenção fiscal do Imposto Territorial Urbano Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU A imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de 300 mil reais Pertencente a pessoas acima de 60 anos Então fique de olho, procure aí na sua cidade, no seu município Para saber se já tem essa lei Se não tiver, cobre Porque tem muito lugar já dando exemplo Pensão alimentícia O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais É isso mesmo A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente Também é prevista legalmente De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso Aqueles que não tiverem condições de se sustentarem Têm direito a receber pensão E a escolher de qual filho vai receber É isso mesmo Que um às vezes não tem condição Outro tem e não quer dar E aí tem como escolher sim O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida Ou seja, eles garantem a fundamentação legal Para exigir essa medida E caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar O idoso pode pleitear o benefício assistencial Cujo valor é de um salário mínimo mensal Ao cidadão com 65 anos ou mais Que não possua renda suficiente Para manter-se ou a si mesmo ou a sua família Conforme os critérios definidos pela legislação É o famoso BPC Loas Idoso Que eu vou deixar um vídeo completo agora no final Para vocês acompanharem e saberem Como solicitar o passo a passo de absolutamente tudo Assistência à saúde O poder público deve fornecer gratuitamente Medicamentos aos idosos Especialmente em relação aos de uso continuado Como as próteses Os idosos também têm direito A atendimento preferencial no sistema único de saúde Ainda que o Estatuto do Idoso Vede a discriminação por parte dos planos de saúde No tocante à cobrança de valores diferenciados Em razão da sua idade A jurisprudência do STJ Entende que o ajuste proporcional De preços à idade do segurado Está ligado à expectativa de aumento Na procura por serviços médicos E hospitalares por parte dos idosos Isso quer dizer o que? Traduzindo para vocês Que quanto mais idosa a pessoa fica Teoricamente ela vai procurar mais um médico Gerando um custo maior para os planos de saúde E aí o STJ autorizou o aumento proporcional A idade da pessoa O que não se pode fazer Segundo o STJ É tornar o valor da mensalidade tão elevado De modo a inviabilizar a aquisição do plano pelo idoso Eu entendo hoje Que a maioria dos idosos Aposentados e pensionistas Ganham um salário mínimo Um salário mínimo e meio E um plano de saúde não custa menos que mil reais Um plano de saúde de qualidade Que minimamente vai poder de atender Então qualquer valor hoje está sendo inviável Infelizmente o STJ cedeu nessa parte E acabou inviabilizando totalmente Esse artigo do estatuto do idoso Vai fazer o que? A politicagem foi a favor dos planos de saúde Medicamentos gratuitos O artigo 15 do estatuto do idoso Determina que cabe ao poder público Fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos Especialmente os de uso continuado Como as próteses, órteses e outros recursos Relativos ao tratamento Habilitação ou reabilitação de sua saúde Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular Tanto na rede própria Quanto nas farmácias privadas Conveniadas ao programa Segundo o Ministério da Saúde É preciso apenas apresentar Um documento de identidade com foto CPF e receita médica Dentro do prazo de validade Se for um medicamento de alto custo pessoal E aí não conseguir Simplesmente a rede pública falar que não tem Tem que acionar a justiça É isso mesmo Você procura a defensoria pública Do seu município aí Ou você pode também Procurar um advogado da sua confiança Se você tiver condições de pagar E falando em justiça Pouca gente sabe Muita gente às vezes não quer entrar com processo Seja contra o INSS Seja contra quem for Porque fala Eu vou ficar o resto da vida esperando Não vou aguardar Eu nem vou entrar com esse processo Porque não vai dar em nada Eu vou morrer e não vou ver Mas os idosos Também tem prioridade Na tramitação de processos judiciais Nos quais figurem como parte Ou interveniente Para conseguir o benefício É simples É preciso apenas fazer a prova da idade Através do seu documento E requerê-lo Junto à autoridade judiciária competente Ou seja Quando protocola a ação Já informa ali Que é prioridade Por conta da idade Simples assim E você já vai ter prioridade Em cima de todos os outros processos Que não são de pessoas idosas Em caso de morte A prioridade também se estende Ao cônjuge ou companheiro Também com mais de 60 anos Então muito importante isso Transporte público A gratuidade é assegurada Pelo estatuto do idoso Mas há especificidades Quanto à extensão do benefício Nas legislações municipais Assim a idade mínima Para entrar sem pagar Pode variar entre 60 e 65 anos Isso porque o estatuto Estabelece a obrigatoriedade Só a partir dos 65 anos E deixa a critério Das administrações locais O que vai fazer A decisão Sobre incluir ou não Os maiores de 60 anos Isso quer dizer o que pessoal Vou explicar com um exemplo Prático para vocês Em São Paulo A gratuidade era para 60 anos Ou mais no transporte público E o prefeito Bruno Covas Que inclusive já faleceu Tirou essa gratuidade Deixando apenas 65 anos ou mais Houve muito protesto Muita discussão Ação na justiça Mas acabou prevalecendo 65 anos de idade Então Via de regra 65 anos Se a prefeitura quiser Faz 60 anos Mas não é obrigatório Certo? Vagas exclusivas De acordo com a legislação 5% das vagas Nos estacionamentos públicos E privados Devem ser exclusivas A pessoas maiores De 60 anos de idade Sinalizadas E posicionadas De forma a garantir Uma maior comodidade Certo? Essa daqui Muita gente já conhece Atendimento preferencial Segundo o estatuto É garantido ao idoso O atendimento preferencial Individualizado Junto aos órgãos públicos E privados Ou seja Tanto público Quanto privado Prestadores de serviços À população Esse direito Também é assegurado Pela lei 10.048 E pelo decreto 5.296 De 2004 Que a regulamentou E lembrando que existe A super prioridade Também pessoal Que é Quem tem 80 anos Ou mais Então Se tivermos Dois idosos Aguardando Seja na fila da justiça Seja na fila presencial Em algum órgão público Ou privado Vou dar exemplo Um banco Se tiver dois idosos Um de 60 anos Ou mais Mas que não chegue a 80 E outro acima de 80 anos O de 80 anos Vai ter prioridade Em detrimento Do outro Certo? Então Fica aqui Sobrepõe A prioridade De 80 anos Ou mais Mesmo que ele tenha Chegado depois Ele vai ser atendido Primeiro Quem tem 80 anos Ou mais De quem tem Entre 60 E 79 anos Então Ficou explicado Aí pra vocês Como eu falei Aqui a super prioridade E por fim Aqui ó No caso de serviços De emergência De saúde A prioridade De atendimento Fica condicionada A avaliação médica Em face da gravidade Dos casos A atender O artigo 16 Do estatuto Asegura O direito Ao acompanhante A quem deverá ser garantida As condições adequadas Para a sua Permanência No local Então pessoal É isso que a gente tinha Pra tratar Aqui com vocês Hoje Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Deixem um joinha Porque A gente aqui Fez com todo o carinho Pra mostrar pra vocês O direito Que realmente Vocês têm Compartilhe o máximo Que vocês puderem Agora que vocês já sabem Quais são as garantias Proporcionadas pelo estado Para as pessoas Que têm mais de 60 anos De idade Compartilhe Com todos os seus amigos E parentes Pra que possam conhecer Os seus direitos Se gostou do conteúdo Deixe aquele like também E não esqueça De se inscrever no canal Muito, muito obrigado Pela audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo